Eu vou mostrar pra vocês como é que você faz pra começar a usar o Wanky, mesmo se você seja básico. Vou te mostrar como é que instala, alguns princípios importantes. Primeira coisa que você precisa fazer é, um, número um. Instale o Wanky. E onde você vai instalar o Wanky? Como é que você faz pra instalar o Wanky? Você vai aqui, a gente vai instalar o Wanky juntos, através desse site você clica em download. O Wanky você pode instalar pra Windows, que é computador normal, Mac, se você tem Mac, Linux, iPhone, Android e pra outras plataformas que estão aqui em desenvolvimento, tá? Se você tiver um iPhone ou tablet, enfim, você vai precisar pagar o Wanky, tá? Essa aqui é a única plataforma que você precisa pagar, tá? Do iPhone, se você tem um iPhone, você vai ter que pagar pra usar o Wanky no iPhone. Se você tem um iPad, você vai precisar pagar. E a PodTouch também, a PodTouch, tá? Você vai precisar pagar. Por quê? Por que você vai precisar pagar? Porque sim, basicamente é isso, tá? Basicamente sim, os caras falam, cara, você vai precisar pagar. E por que isso? Eu vou ficar na tela grande, porque eu não quero que isso dure no coração de ninguém. Mas, mano, se tu teve 16 mil reais pra tu dar no celular, não é possível que tu não vai ter 120 pila pra dar no aplicativo. Basicamente a ideia deles, a ideia deles foi essa, né? Tipo, cara, esse cara aí, né, teve 16 mil reais pra dar no celular, como é que eu não vou cobrar dele? Tem que cobrar. Então, o iPhone, se você tem iPhone e quer pagar de burguesinho, vai ter que pagar o negócio. O resto, todas as outras plataformas. Inclusive pro Windows é tudo grátis, inclusive pro Android, tá? Eu não uso iPhone, eu uso Android e aí é grátis também, tá bom? Então, cliquei aqui e vou baixar, beleza? Cliquei, ele vai baixar aqui no meu computador. Quando ele baixar, tudo bem, baixou, eu vou clicar aqui pra gente instalar, tá? Então eu vou instalar ele no normal aqui no meu computador, vou instalar e ele vai começar a fazer a instalação aí pra gente, beleza? Ótimo, Enki instalado? Beleza, instalado. O que a gente vai fazer? A gente vai abrir ele, tá? Vou dar dois cliques no Enkizinho aqui e ele vai abrir o meu Enki aqui no meu computador. O que que é isso aqui que ele acabou de abrir, né? O que que são todos esses baralhos aqui que tem no meu perfil, que esse aqui é o meu perfil de japonês, tá? Essa aqui é a organização do meu Enki. A organização do seu Enki também deixa o seu estudo mais produtivo, então eu vou falar sobre isso mais pra frente. Mas basicamente, se você começar a aprender, se você instalar o Enki agora e você nunca tiver instalado nada, você vai ter algo como isso aqui. Você vai ter algo parecido com isso aqui, ou seja, nada, tá? Você vai ter um negócio vazio, escrito default, que é basicamente um deck sem nada, um baralho sem absolutamente nada, beleza? Esse aqui é o painel inicial do seu Enki. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai construir em cima e eu vou mostrando pra vocês o que que vocês vão ter que fazer. A primeira coisa que você tem que entender pra você começar a colocar os seus cartões lá dentro é o princípio, uma informação, um cartão. Dois, passo número dois, depois de instalar o Enki, entender o princípio, uma informação, um cartão. Como assim, em inglês, uma informação, um cartão? É muito simples esse princípio. Esse princípio diz o seguinte. Você tem que colocar em um cartão apenas uma informação, pra você aprender uma informação de cada vez. Em idiomas, um cartão é para uma palavra, tá? Em idiomas, vou até colocar em parênteses. Em idiomas, um cartão igual uma palavra. E como assim uma palavra? Uma palavra que você não sabe. Então, imagine nós lá dentro do Enki, que você vai criar, por exemplo, um cartão. Como eu faço pra criar um cartão, já vou te mostrar. Mas primeiro eu vou criar ele pra você ver. Aqui na parte da frente, você faz a seguinte pergunta. O homem tinha uma barba esqualida. Você, em português, não sabe o que significa esqualida. É uma palavra que você tá aprendendo. Aí na parte de trás, você vai colocar esqualida, significa suja, bagunçada. E aí você dá adicionar. Tá certo esse cartão? Tá certo. Ficou um bom cartão. Por quê? Olha só, como é que ficou esse cartãozinho? O homem tinha uma barba esqualida, que é a parte da frente do cartão. E você tá me dizendo aqui que você quer aprender este vocabulário. Quando você vira, você tem a resposta. Esqualida significa suja, bagunçada. Tá certo o cartão? Sim, porque ele respeitou o princípio, uma informação, um cartão. E pra idiomas, uma informação, uma palavra. Agora imagina que você tenha uma frase como o homem tinha uma barba esqualida e... Deixa eu ver. Adjetivos literários... Adjetivos decamões. O homem tinha uma barba esqualida e... Era caolho, né? Então imagina que você não sabe o que significa nem caolho e nem esqualida. Você faz um cartão pra ambos. Esqualida significa suja, bagunçada. E caolho significa não tem um dos olhos. Você não sabe essas duas palavras. E você faz elas, ambas em um cartão. Isso aqui é um cartão bom? Não. Isso aqui é uma porca de um cartão. Porque você não sabe esqualida e você não sabe o que era caolho. Sabe o que vai acontecer? Aí você pode estar, ah, mas... Poxa, mas é fácil, né? É só você deixar os dois em um. Muito bem. Mas imagine um dia que você tá revisando os seus cartões. E você bate o olho na frase na parte da frente. O homem tinha uma barba esqualida e era caolho. Poxa, caolho eu lembro que é um cara que não tem um olho. Mas esqualida eu não lembro bem. Quando você vira o cartão, o que você vai apertar? Você vai apertar que você sabe ou não sabe essa palavra? Por exemplo, aqui eu tô no preview, mas se a gente vai estudar ele... Ah, beleza. E aí, o que eu vou apertar se eu só sei uma e não sei a outra? O que botão eu vou apertar? Bom? Não. Bom não. Fácil? Não, não foi fácil. Não acertei. Hard? Não, não foi difícil. Essa aqui era fácil. Essa outra aqui que eu errei. Você não pode graduar cartões diferentes, informações diferentes. Dessa maneira, você tem que deixar sempre uma palavra por cartão. Qual que seria a minha indicação aqui? Separar isso aqui. Você fazer um cartão pra cada uma. Então, o que você faria? Você pegaria aqui. Pegaria a mesma frase. O cara era não sei o que e caolho. Aí, o que você faz? Você duplica as frases. Tá, aqui ó. Muito simples. Você clica aqui. Vai no seu painel. Você cria um cartãozinho novo. Adicionar. Normalmente uma barba esquálida. A gente tira o esquálida. E a gente deixa ele sem marcar. Pra ver que a gente quer caolho. Significa um olho. E a gente adiciona. E aquele outro cartão. Esse cartão aqui a gente pode até editar. E tirar o caolho. Porque a gente só quer lembrar. Nessa frase daqui. Eu só quero lembrar uma palavra. É inacreditavelmente simples isso que eu tô te passando. I. Na. C. D. Ta. Ve. Mente. Simples. Uma informação. Um cartão. E é inacreditavelmente grande a quantidade de pessoas que cria cartões e idiomas com mais de uma palavra que você não sabe. Irmão, sua memorização vai pro espaço. Acredita em mim. Depois de você instalar o Enki, antes de você instalar qualquer plugin nele, antes de você ver qualquer coisa, antes de você criar um cartão, você tem que entender o princípio. Uma informação, um cartão. Em idioma, se você cria um cartão com duas palavras que você não conhece na mesma frase, no mesmo cartão, você com certeza tá jogando tempo da sua vida fora. Porque você vai errar esse cartão constantemente. Me prova pra ver se eu tô errado. Bom, isso é batata, batata. Então, depois de você instalar o Enki, depois de você instalar o Enki, você vai precisar entender o princípio, uma informação, um cartão. Beleza? E aí Legenda Adriana Zanotto